Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Michael Schumacher chora ao ver belezas naturais. Diz familiar. Michael Schumacher respondeu ao ser cercado por belezas naturais. A afirmação foi dada por um membro da família do ex-piloto, que sofreu graves lesões cerebrais em 29 de dezembro de 2013 em um acidente de esqui. A revista Paris Match, segundo esse familiar, Schumacher chora ao se ver cercado por uma bela paisagem, como montanhas. Hoje, ele vive em Glinde, na Suíça. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?